Olá pessoal, caramba, foram mais de 7 anos entre pensar e fazer este filme para vocês. Escrever, desenhar, colorir, montar, colocar o som, criar as vozes, enfim, para dar vida e cor para esta história. Um trabalhão danado, feito com muito carinho por toda a equipe e que hoje está aqui prontinho para vocês curtirem. Essa história que trata de esquecimentos, lembranças e também de algumas atitudes que podem complicar muito o nosso futuro. Ó, parabéns para aqueles que trouxeram brinquedos usados, certamente farão felizes os velhinhos do asilo. Eles também gostam muito de brincar, para soltar a imaginação e também para relembrar os velhos e bons tempos de crianças sapecas. Valeu mesmo! Parabéns também para aqueles que se esqueceram de trazer brinquedos usados. Tem problema não! Depois vocês trazem. Combinado? Então, vamos à história da Revolução dos Brinquedos!